Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Eu estou gravando esse vídeo segurando a câmera, então se eu ficar mexendo muito vocês me perdoem Segundo, sim eu estou de cabelo molhado, porque eu acabei de jogar o cabelo Terceiro, eu estou de pijama mesmo, porque eu não vou gravar esse vídeo aparecendo eu aqui com vocês, né? Eu vou gravar esse vídeo porque eu preciso de gravar vídeo pra segunda-feira E eu não tenho como gravar o final da semana ou o resto da semana e editar ainda, tá? Então eu vou gravar esse vídeo assim mesmo, é só a introdução e o final, tá gente? Eu prometo É o seguinte, eu estou aqui no meu quartinho E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus cantinhos onde que eu guardo as minhas coisinhas Eu não vou mostrar o quarto inteiro e eu não vou mostrar a casa, gente, porque a casa não é minha A casa é da minha prima, né? Então ela tem a privacidade dela Aqui eu vou gravar o meu cantinho daqui dos Estados Unidos e chegando no Brasil Vou gravar o meu cantinho no Brasil, tá? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá conferir comigo Aonde eu guardo as minhas coisas e quais as minhas coisas, tá? Então gente, eu vou começar por essa parte aqui Aonde é que eu guardo as minhas roupas Primeiro ali tá a minha bolsa do curso Gente, desculpa se a iluminação não ficar boa, tá? Eu guardo as minhas coisas nessa primeira, nessa segunda gaveta Terceira e na quarta A primeira gaveta, eu vou mostrar pra vocês, pera aí A primeira gaveta eu guardo essas roupas aqui, ó Primeira ali Tem roupa de frio e roupa de calor De primeira eu queria guardar só roupas de calor nessa gaveta Só que as roupas de frio tem muito mais volume Então eu precisava de mais algum lugar pra guardar Porque essas três gavetas são as únicas que eu tenho aqui pra guardar minhas coisas, tá gente? As coisas da minha prima e tal Então aqui tem todas as minhas roupas Na segunda gaveta eu mantive o padrão Que é só um padrãozinho só de blusas de frio, ó, tá vendo? São só blusas de frio isso aqui, gente Essa é maravilhosa Então é isso aí, gente, ó Então tem essas roupas de frio Aqui embaixo já é uma zona Sabe aquele cantinho da zona? Pois é Aqui eu guardo meus cachecóis Meus não, né? Os que eu peguei emprestado Cachecóis, luvas, meia Então tem toca Tem a caixa da minha câmera que eu estou gravando pra vocês Neste momento, ó E tem chocolate Gente, eu sempre tenho chocolate aqui Esse chocolate é aquele que eu falei pra vocês no favoritos Gente, esse chocolate é maravilhoso Meu Deus do céu E aqui em cima, gente Eu coloco, sei lá Coisinhas O algodão Cotonete A minha escova de pentear cabelo E a minha gominha Eu não sei como é que chama Como é que chama na cidade de vocês, gente? No estado de vocês? Aqui também tem algumas coisas minhas Só aqui em cima, tá, gente? Porque embaixo eu tô todo ocupado Aqui eu coloco os meus papéis, ó Meus livros, papéis, documentos Essas coisas Nessa caixinha que ganhei de presentes Da minha amiga linda e maravilhosa Lesta Vares Que acharam da casa Aqui é a minha bolsinha que eu comprei aqui E a minha bíblia que eu ganhei aqui, galera E aqui, gente É o cantinho onde eu gravo pra vocês É o cantinho onde eu guardo as minhas coisinhas, ó Tá vendo? Ali tem um saco de roupa suja Vou começando daqui de cima, gente Porque é mais rápido Aqui tem a luz Que eu ligo pra ficar mais claro pra vocês Só que ela é muito amarelada Aqui é o carregador da bateria da câmera É o meu copo maravilhoso que eu amo tanto Aí embaixo, ó, gente Aqui tem os meus remédios que eu trouxe pra cá Aqui é essa vitamina C que eu comprei aqui E aqui são os meus creminhos Lip Balms Sabe? Hidratantes labiais Essas coisas E aqui começa as minhas Realmente o meu cantinho de maquiagem, ó E aqui tudo Nossa, parece que é muito, né? Mas é não E isso aqui, gente É pra guardar Bijuterias Joias Então ali, ó Eu guardei O meu Tattoo Shocker, né? Aqui são anéis, ó E aqui nessa primeira gavetinha, ó Eu guardo a minha chave de casa mesmo Da minha casa E o cadeado, né? Da mala Aqui eu guardo os meus Colares dourados, ó Na cor dourada, né? Essa terceira gavetinha Eu guardo brincos Na cor prata Tá vendo, ó? Então tem vários Delicadinhos E argolas E tals Outros são Brincos dourados Que eu tenho menos Mas que Eu uso muito mais Aqui tem o meu cantinho de Sei lá, gente Tem muitas coisas aqui Tem desodorante Creme Perfumes Aqui Negócio de cabelo Não sei como é que fala É o creme Pra você passar Depois que você lava o cabelo Meu fixador de maquiagem E os dois Demaquilantes E o meu olhinho de cabelo Que eu sempre ando com olhinho de cabelo Vocês sabem Meu espelho que eu comprei aqui Que vocês já viram Aí tem esse abajur Que eu já falei com vocês, ó Que eu uso pra gravar os vídeos também Tem aqui a minha agenda E o meu Meio que diário Aqui é meio É meio que um diário, gente Mas não é um diário É Vocês estão vendo aqui Que tem um chocolate aqui Porque eu ganhei no culto ali E aqui eu vejo Meus vídeos aqui no computador Meu celular tá ali carregando Na primeira gaveta, gente Eu vou começar São várias coisas Tá vendo? Tem mais comida Essas aqui são Lanches mesmo Quando eu tô com fome Não comi nada e tal Tem caixas de produtos Que eu tenho que tirar foto Pra fazer resenhas Resenha no blog O meu fone de ouvido tá ali E é isso, gente Aqui só a bobeira Aqui é a minha Salvo vidas Aqui tem tudo que eu uso, gente Coisas de pele Coisas de Corpo De mão De cabelo Que é progressiva Ali tem Absorvente Ali tem Tem gilete também E tem Sabonete E na última gaveta Eu tenho calcinhas E sutiã E nessa gaveta Daqui do meio Eu tenho as minhas Maquiagens, ó Eu tenho Gente, aumentou muito Desde que eu cheguei aqui Meu senhor amado Olha só Eu ganhei isso aqui Da minha prima Esses dias E eu tô amando É da Forever Forever 21 21 Tem esse pó Da Mary Kay Esse meio que É tipo um highlighter É um iluminador Só que Você pode passar no corpo Em tudo Tem esse Quarteto Esse duo De sombras Da Stee Lauder Eu ganhei muita coisa Da Stee Lauder, gente Meu Deus do céu Esse batom aqui Gente, esse gloss aqui É tudo de bom Adoro Eu ganhei também Esses dois Lápis de boca E um lápis de Olhos verde Então tem tudo aqui De maquiagem Que eu uso, gente Ó, tá vendo? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De ver mais um pouquinho Da minha privacidade É... Desculpa, gente Eu com essa voz aqui Porque eu tô gripada E eu assim, gente Sei lá É porque eu tinha que gravar um vídeo E eu queria muito gravar Esse tipo de vídeo pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Das minhas coisas Eu posso fazer um vídeo De tudo que eu tenho aqui De maquiagem pra vocês Mas... Então é isso Clica no gostei pra mim Não se esquece de clicar no gostei pra mim Por favor É... Se inscreve aqui no canal E é isso aí Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau